Música As vésperas do Dia Internacional contra a LGBTfobia, a Comissão de Combate às Discriminações da Assembleia Legislativa do Rio realizou uma audiência pública com a presença de autoridades e de representantes de movimentos ligados ao tema para um balanço sobre o que ainda precisa avançar no combate a crimes contra a população LGBTI+. Érica Alcântara, Tayla Rodrigues e Isabela Barbosa são rostos que representam casos de discriminações que acontecem diariamente. Elas relataram episódios de agressões físicas, verbais e psicológicas. Isabela sofreu agressão psicológica dentro do ambiente de trabalho, não teve apoio da empresa e está tendo que lidar com crises de ansiedade. Eu sofri violência verbal no ambiente de trabalho. Ele começou primeiro não falando diretamente, falando, jogando piadas pela cozinha. Só que eu tinha um cargo de chefia, então às vezes na correria eu não conseguia parar para perguntar se era para mim. Teve um dia que eu perguntei e ele perguntou, você quer ser um menino? E eu falei, não, eu sou uma menina que ama outra mulher. Eu comecei a ficar com crise de pânico, de depressão, estou tomando remédio. E a empresa até hoje, a empresa falou que tinha o programa LGBT dentro da empresa e até hoje ninguém me procurou para me incluir no programa. Não adianta contratar para ficar bem na mídia, sendo que dentro você não tem a política efetiva. A criação de políticas para o setor de trabalho e renda foi destacada pelos presentes. Eles reclamam da falta de programas profissionais e de incentivo à inclusão. Nós vemos ainda no estado do Rio de Janeiro um apagão de políticas públicas para a cidadania LGBT na Secretaria do Trabalho. É preciso ter uma política para enfrentar a discriminação nas empresas contra a população LGBTI e também ter uma política para a formação profissional das pessoas LGBTI e abrir um conjunto de oportunidades vagas de emprego para garantir a inclusão da comunidade LGBT no mundo do trabalho. Na área da saúde foi denunciada a precariedade e ausência de recursos para a compra de hormônios, medicamentos e realização de cirurgias de mudança de sexo. Hoje nós precisamos da distribuição gratuita de hormônios para a terapia hormonal da população trans, tanto de homens e mulheres trans. Precisamos ter um investimento no centro cirúrgico do processo transexualizador e na saúde da população trans. A minha denúncia traz justamente a ausência de repasse e a falta de investimentos na saúde da população trans, que marca acontecer através de uma parceria entre governo federal e estados. A superintendente de atenção psicossocial e populações em situação de vulnerabilidade da Secretaria de Saúde do Estado explicou que está sendo elaborado um plano estadual de saúde para a população LGBTI+, até o fim de 2023, e que o Rio tem apenas um local para tratamento com hormônios. A construção do plano estadual para a saúde da população LGBT é dentro do plano estadual de saúde. O processo consiste em discussões com o comitê, mapeamento da rede, identificação nos territórios das necessidades junto a essa população. O comitê é um caminho importante. A gente acha que o movimento social e uma política de comunicação em saúde que possa fortalecer a importância dessa agenda é um caminho também para poder diminuir o absenteísmo, mas é muito trabalho junto ao mesmo tempo. Então, o que a gente tem feito é trabalhando em pequenos pedaços até poder construir um plano que seja adequado à necessidade dessa população junto com o comitê. A Defensoria Pública do Estado apresentou ações inéditas de amparo a casais lésbicos e pessoas trans. Começaram a surgir mais demandas, nós continuamos fazendo as ações sociais e agora nós estamos preparando um pedido de providência para o CNJ alterar o provimento 73 para permitir que, assim como transfemininas e transmasculinos podem chegar num cartório e se requalificar, que as pessoas não binárias também o possam fazer. E mais, a gente está pedindo isso em linguagem neutra. A gente não está pedindo a imposição de linguagem neutra para ninguém. A gente está pedindo a linguagem neutra tão somente num documento íntimo da pessoa não binária que é a sua certidão de nascimento. Também foi feito na audiência um balanço dos 12 anos do programa Rio sem LGBTIfobia. É importante a gente relatar que esse programa ao longo dos 12 anos, ele cresce, ele se interioriza. A gente chega hoje em alguns municípios que até então a gente não tinha. Quando a gente inaugura o programa lá em 2010, eram apenas quatro equipamentos. Hoje a gente tem 16 equipamentos trabalhando aí nesses 92 municípios. O presidente da Comissão da Alerje de Combate às Discriminações, deputado Carlos Mink, ressaltou a importância da união e do trabalho das secretarias de Estado para o avanço das pautas LGBTI+. Essa questão da discriminação não se resolve só com pancada. Tem que resolver o acesso do povo LGBTI ao trabalho, que não existe esse programa, à saúde, que é insuficiente, na educação, que há preconceito, na segurança, que a decrade é muito pequenininha. A Polícia Civil não cumpre ainda os relatórios detalhados, a decrade não foi internalizada. Ou seja, houve compromissos concretos. O próprio secretário de Direitos Humanos e Assistência Social, o doutor Júlio, ele se comprometeu a juntar todos esses órgãos e fazer uma política integrada. É o que a gente quer. A ideia é centralizar nesse comitê outras secretarias para que juntos discutimos e demos andamento às pautas do LGBT e dos direitos humanos aqui na nossa secretaria.